A menina estudiosa A menina está colando É bonitinha A menina está colando Eles pediram uma aqui Não sei, isso pode contar Mas enfim, conta a do gay que ficou endividado Ah, essa é boa O cara fazia ponto Na rodoviária de São Paulo E aí Como é que ele trabalhava Ele chegava nos caras Que iam mijar no banheiro e falavam Eu tenho 10 reais Você quer ganhar 10 reais? O cara falava, quero Então é o seguinte, deixa eu ver o tamanho do seu pau Aí pegava Você pode colocar 10 centímetros do seu pau em mim E eu te pago 10 reais Aí o cara Aí ele pegou um Um manjubão Aquela chibata Veiuda O cara veia era um dedo Parecia um mapa mundi ali Uma veia da roda do cara Chegou e falou Quer ganhar 10 reais? Aí o cara falou Eu quero, o que é que tem que fazer? Ele falou, deixa eu ver o seu pau O cara tirou o pau Tinha uns 60 centímetros O pau do cara Ele falou, então Eu te dou 10 reais Eu deixo você colocar 10 centímetros Aí o cara falou Mas se eu quiser botar tudo? Ele falou, não, não tem um dinheiro pra isso Eu só tenho 10 reais Você bota 10 centímetros O cara falou, vamos lá Fez um nó com cadastro Nos 10 centímetros Pra medir Marcação de território Fez um nó com cadastro Pra marcar Entraram no banheiro Igual o banheiro do trem Colocaram a porta aqui O cara engatou Hora que chegou nos 10 centímetros Chegou um cara com vontade de cagar Deu um chute na porta Pou! O cara tava atrás Fez Aí o cara na frente Minha mãe do céu Tô toda endividada agora Chave e baú do tesouro Ah, lembrei Lembrei O menino chega em casa E pergunta pra mãe dele Mamãe O que a senhora tem no meio das pernas? Não, minto, errei Errei a piada Não é essa piada? É essa piada O menino pergunta pra mãe Pergunta pro pai Papai O que a mamãe tem no meio das pernas? Aí o pai fala A mamãe tem um baú do tesouro no meio das pernas E o que é que você tem no meio das pernas? O pai fala Papai, tem a chave desse baú Aí o menino fala Então troca a chave, papai Que o carteiro tem uma cópia Essa daí Vendia maçã na feira Só que ele era fã e falava Ó a maçã A maçã Ninguém entendia Aí o cara na barraca Lá falou Bicho Inventa alguma coisa Que a tua maçã tem diferente Que chama atenção Que vai chamar a atenção do pessoal O vendedor O fã pegou a maçã Pensou que tá Olha a maçã Um gosto no nicho Chegou um cara Falou Tem gosto do que? Falou Quanto custa? Ele falou Cinquenta reais Uma maçã Cinquenta reais Mas tem gosto O cara me deu Deu cinquenta reais Deu uma mordida Pegou bem no podre da maçã Essa maçã tá com gosto de cu Ele falou Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando De pastor Essas coisas de milagre Essas coisas assim Tem O pastor Tá na igreja Aí ele avisa Hoje Vou operar o milagre na igreja Estamos aqui com o manto Do milagre Tinha uma cortina assim E eu vou colocar As pessoas pra curar aqui atrás Aí tinha um rapaz paralítico Cadeira de roda E tinha um Um fanho também Aí o pastor falou Paralítico Venha cá Ele veio com a cadeirinha de roda Entra aqui atrás Entrou atrás da cortina Falou pro fanho Fanho Venha cá Que eu vou curar você Colocou os dois atrás da cortina Falou pro paralítico Bateu na cortina Paralítico Levante E ande A igreja em silêncio Prestou atenção Aí falou Fanho Fale alguma coisa O paralítico caiu Ah o 69 O cara tá fazendo 69 Gostoso ali Fazendo 69 Gostoso Aí toca o relógio dele Ele olha Dentista Ele fala Porra Não vou no dentista Com bafo de xoxota não Escova os dentes Lava a boca Com sabonete Escova de novo Lava a boca Listerine Vai pro dentista Deita Olha que o dentista Vai mexer na boca dele Fale Hum Tava fazendo 69 O cara fala Pô doutor Como é que o senhor sabe Escover os dentes Pra ser listerine Pra ser um monte de coisa Faz cheiro de cu Na tua testa Que não sai Esquece né Ah do tijolo Que eu namorei uma mulher Que tinha uma perna mais curta Que a outra Ela dava um deixa Que eu chuto assim Tô ligado Aí quando eu tava Com preguiça de comer ela Eu botava um tijolo Embaixo do pé dela Ela apoiava Eu encaixava a rola na frente E chutava o tijolo Ela só por aqui Bombando Era da hora Qual que é a outra Que você falou O tijolo aí Era da Ananzinha E tem mais? Tem Tem mais uma aqui Do Fanho Que bateu o carro Ah O Fanho pegou um Uber E o Uber tá dirigindo E conversando com o Fanho Olha ali que mulher gostosa Ele fenha Porra E aquela loira ali Fenha Foi essa morena aqui Que da hora Fenha Foi essa mulata Fenha 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 Feia O cara bateu no carro da frente Porra bicho Eu tô olhando as mulheres aqui Se nem pra me avisar Que eu tô pra bater Falei Eu avisei Fenha Fenha Se não é fenha Opa O cara Tá no quarto Décimo quarta andada Do apartamento Comendo a mulher do cara O cara chega em casa Aí a mulher O cara fala Puta que pariu O que eu faço agora Não sei nem pra onde eu correr Ela falou assim Finge que você é um robô Aí ele fica no canto do quarto Assim fingindo que é um robô É uma marioneta Que porra é essa? Ela fala Você lembra que eu falei Que você viaja muito Que você que não sei o que E eu sinto falta de ter alguém Então pra não te trair Eu comprei esse robô Meu amor Que é um robô Que satisfaz os desejos Sexuais das pessoas Eu comprei esse robô Aí eu deixo ele aqui Que quando você sai Se eu quiser satisfazer Meus desejos sexuais Eu satisfaço com esse robô Ela falou assim Ele falou assim Ah é Bacana Bacana A mulher foi tomar banho Ele Essa porra satisfaz Desenho sexual Vou ver se ele dá o cu pra mim Faz tempo que eu não como um cu Foi rudeando o robô E o cara aqui não roubou Ele virou o robô Deu uma dedada Deu uma cuspida Na hora que ele foi botar o cara Sistema travado Sistema travado Sistema travado O cara falou Porra Essa merda não funciona Vou jogar pela janela mesmo Sistema reiniciado Tente de novo Tente de novo Tente de novo É uma merda Mas é Festa do Carlos Alberto Ah não O Carlos Alberto Primeiro ano que ele fez Uma festa que eu fui Ele fazia uma festa Na hora de ano Na casa dele E aí ele servia um jantar Pra todo mundo Um prato bonito Aqueles talher de prata Bonito Tinha um jantarzão fudido Primeiro ano Segundo ano foi espeto Copo de plástico Garrafa Prato de plástico Garrafa e colher de plástico Eu fui casar o Peixoto Perguntar um negócio O pessoal te roubou Ano passado Levou o teu talher Embora Tuas coisas boas Ele Porra Pior que sim Eu saquei na hora Falei Pô Os caras No dia que vovô e vovó Foram completar Cinquenta anos de casado Cinquenta anos Bodo de diamante Ah não manja É E aí Vovô quis fazer uma surpresa E levar a vovó No mesmo motel Que eles foram Na lua de mel Aí ele pegou o mesmo quarto Chegou lá Vovó Olha aí coisa mais linda Você me trouxe no mesmo quarto Pois é meu amor Isso aqui é meu amor Por você Você é inesquecível Tudo você faz parte Da minha vida Ela falou assim Podemos pedir A mesma coisa que a gente pediu Naquela noite Pode pedir Meu amor Pedir um caldo de ervilha Os dois se beijando Já quente Pelado Chegou o caldo de ervilha Ela sentou Numa ponta da mesa Para tomar Ele sentou Na outra ponta Da mesa Para tomar Daqui a pouco Ela antenou Sabe que eu estou Tão feliz hoje Estou me sentindo Tão realizada Tu me trouxe No mesmo quarto Tu Trouxe no mesmo motel Estou comendo A mesma sopa Que eu comi Naquele dia Isso está fazendo Tão bem para mim Que eu estou sentindo Um calor no corpo Tão diferente Ele falou Também está com os peitos Dentro do prato de sobra O cara namorando Foi uma fanha Ele estava no quarto Com ela assim Comendo de quarto Deu um tapinha na bunda Ai Bate mais forte Aí ele pegou E deu um tapinha mais forte Ela Ai Bate mais forte Aí levantou a mão E deu com força Pá Ela Ai Bate mais forte O cara deu uns três passos Para trás Foi no Rastach Tasteruga Do Street Fight Rastach Tasteruga Pá Deu na quina do rim dela Perdeu a fala Ai Ela não conseguia falar Ela foi no canto quarto Pegou um papel Uma caneta Escreveu um negócio Na hora que o cara leu Ele chorou Estava escrito Bate Mais Fode Mas o papagaio O cara ia viajar Para trabalhar Toda vez que ele voltava A conta de telefone dele Caríssima Ele voltava A conta de telefone Caríssima Ele pegou Botou uma câmera Em casa Para tentar entender O que estava acontecendo Quando ele foi assistir O vídeo Quando o cara ia viajar O papagaio descia Pegava o telefone Discava o número Ficava ligando Para os outros Passando o trote Aí ele chegou No papagaio E falou Eu vou viajar Se você ligar Ele olhou e falou Jesus Pois não Quanto tempo Você está aí Estou aqui Há mais de dois mil anos Caramba Para onde você ligou É bonitinha 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 E o padre Ele deve ter bastante Essa pode ser Padre tem Padre Uma vez eu fui me confessar Cheguei para me confessar O padre perguntou O que você veio contar Matheus Ele falou Muita coisa Vai ficar bastante tempo Eu falei Vou Então você pode ficar No meu lugar Eu falei Por que Eu preciso cagar Porra padre Cagar Nem sabia Que padre cagava Ele falou Não é sério Eu preciso cagar Eu falei Mas eu falo o que Para as pessoas Se a pessoa chegar A falar O pecado Dela você pega O livro de penitência Procura o livro de penitência E dá a penitência Para ela Eu falei Simples assim Ele falou Então vai cagar Ele foi cagar Mas quem foi cagar Chegou um menino Padre Ele falou Meu filho Eu pequei O que é que você fez Meu filho Ele falou Dei o cu Eu falei Minha mãe do céu Peguei o livro de penitência Comecei Dá o cu Dá o cu Dá o cu Pode dar o cu Sossegado Ela não tem no livro de penitência Não tem Não tem Aí eu falei Meu Deus do céu O que é que eu vou dar Para esse menino Para dar o cu Nisso passou o coroinha Atrás de mim Eu falei Coroinha O que é que o padre dá Para quem dá o cu Ele falou Para mim Ele dá uma coca E dois pastões Cara Tem uma piada Muito antiga Que eu ouvi uma vez Que era do Do cobrador Que conta Para o cara Que a freira Não sei que hora Atrás da igreja Dava Ah sim Faz tempo Que eu conto isso Essa é boa Não é? É boa Mas essa é boa Quando o cara dá plateia E o cara fala A profissão dele Para mim Ah é? Como assim? Por exemplo Por exemplo Ô Vilela Tudo bem? Você trabalha com o que? Eu trabalho com Sou ator Tá bom Ator Então disse que Tinha um ator Sentado no ônibus E aí Do lado dele Chegou um hippie Sentou o hippie Do lado do ônibus Aí os dois Estão sentados Entrou uma freira Aí o hippie levantou E falou para a freira E aí freira Quero te comer A freira fez o sinal Do que a cruz saiu Na hora que sentou O ator Falou para ele Ó Quer comer essa freira aí? Pô O que eu mais quero Então fala o seguinte Toda sexta-feira Meia-noite Ela está fazendo Uma oração Para a alma dos mortos Lá no cemitério Você chega lá Vestido de padre E fala que você é padre Talvez você come ela Aí o hippie Pô Valeu aí Ator Valeu hein Sexta-feira Meia-noite Entra o hippie Vestido de padre No cemitério A freira ajoelhada Ele E aí freira Vim comer você A freira O que é isso? Eu não posso Mas o cuzinho eu dou Aí ele foi lá Levantou a roupa da freira Levantou a roupa dele Socou o pau no cu da freira Aí era pouco Ele está ali Os dois ali Trabalhando gostoso Daí era pouco Ele fala Que se foda Tirou a roupa Falou Ha ha freira Te peguei Eu não sou padre Nada Sou o hippie Do ônibus A freira tira a roupa E fala Ha ha Eu te peguei Não sou freira nada Eu sou o ator Do ônibus Cara isso Para foder Alguém da plateia Eu conheci isso Com o cobrador Muito boa Existe um caminhoneiro O Joãozão Ele só dava carona Ele tinha um tema Que ele falava Meu nome é Joãozão Essa é a minha bulé Do meu caminhão Entrou aqui dentro Tem que me dar o botão Aí ele falava isso Alguém pedia carona Ele dava carona Entrou e falou Meu nome é Joãozão Esse aqui é meu caminhão Entrou na minha bulé Tem que me dar o botão Aí a pessoa dava Ia perder a carona Aí um dia ele estava Voltando de viagem De manhãzinha cedo Passando em frente O sambódromo Quarta-feira de cinzas Ele viu uma freira A freira deu com a mão Ele falou Não freira Não freira É quarta de cinza A freira deu com a mão Ele encostou Ela entrou Ele andou uns 10 minutos Ele falou Freira eu preciso te falar um negócio É no que é Meu nome é Joãozão Esse aqui é meu caminhão Entrou na minha bulé Tem que me dar o botão Ela falou Tudo bem Eu dou Começou Deu tudo Gozou Aí deu arrependimento nele Ele falou Olha filho Eu quero pedir desculpa pra você Que eu estou me sentindo mal Ela falou Não faz mal Meu nome é Juvenal Sou homossexual E essa aqui é minha fantasia de carnaval E é do papagaio E o frango congelado Isso o cara inventou agora Não O papagaio tinha mania de comer as galinhas do galinheiro E aí começou a nascer um monte de pintinho Com um bico de papagaio e verdinho Aí o cara falou no papagaio Ele falou Se eu pegar você comendo minhas galinhas aqui do galinheiro Eu vou jogar você dentro do freezer Aí o papagaio falou Tá bom O cara virou as costas Ele tá na galinha O cara pegou e jogou o papagaio dentro do freezer Deixou ele o dia inteiro Na hora que ele abriu o freezer O papagaio suado 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 O cara falou O que que é isso Você não congelou Pensa que é fácil Comer um cu congelado De piada do Carlos Alberto Teve alguma que ele riu Você percebeu que ele riu mais Que ele não tava esperando Você lembra Teve uma que eu contei Que ele riu pra caramba Cara Mas pra caramba No programa De parar Que é do cara Que foi trabalhar em Manaus Uma obra em Manaus E uma semana depois Foi com vontade de comer alguém Aí ele chegou Pro cara Que era o chefe dele Eu queria comer alguém Então cara Toda sexta noite Aqui na Veira do Rio Tem um jumento O cara falou Não jumento não Jumento é um bicho Eu come um jumento É maluco Aí deu duas semanas Três semanas Na quarta semana Eu tava sentindo o cheiro Do jumento já Querendo comer o jumento Aí não falou nada Pra ninguém Sexta-feira Ele encostou na beira do Rio O jumentão lá Aquela fila de homens Ele pensava Pô esse jumento sofre Na hora que ele chegou Na vez dele Ele já abaixou a bermuda E socou o pau no jumento Pau o jumento O dono do jumento Que que é isso rapaz Tu é doido Não é pra comer o jumento Não o jumento é pra atravessar a ponte A puta lá do outro lado Porra a folhinha verde Eu não conheço O cara Doido pra comer A namorada dele Falou Vamos transar Não sei o que A mulher dele falou Meu amor Eu não vou transar Porque nós vamos casar virgem Mas quando eu casar Eu prometo que eu faço de tudo Eu faço até folhinha verde Aí ele falou Porra a folhinha verde Deve ser foda Eu preciso saber Vai que é ruim Aí ele perguntou pra mãe dele Mãe A senhora sabe o que é folhinha verde Que isso meu filho Nunca mais diga isso dentro de casa Pelo amor de Deus O que é isso Você vim com uma bacharia dessa Ele tá porra Aí ele foi na zona Contratou uma puta Falou Você faz folhinha verde Você tá achando o que Eu sou puta Mas eu tenho dignidade Cara Sou puta Mas eu tenho dignidade Folhinha verde Não se pede Não é assim não Devolveu o dinheiro pra ele E foi embora Ele falou Ah não Essa mãe é pra casar mesmo Folhinha verde Ficou curioso Aí ele marcou o casamento Pra um mês depois Só pra ter a folhinha verde Aí ele Entraram na ignalde e beijar Mas tem folhinha verde Já falou Agora dá pra fazer folhinha verde Recepção de noivo Caralho Ele colocou ela dentro do carro Saiu acelerando Pra ir fazer essa porra Da folhinha verde A hora que ele acelerou na curva A hora que ele acelerou na curva O carro capotou A noiva morreu Porra Sabe a conclusão? Não Ele não ficou sabendo Que era folhinha verde Nem eu Nem tu E nem o cara que pediu Agora Filho da porra Porra Uma vez eu peguei um voo Pra Manaus E sentou uma moça do meu lado A coisa mais linda do mundo Da moça Eu falei Vou puxar assunto com essa moça Tudo bem? Ela falou Tudo bem Tudo ótimo É legal Falei legal Bacana Falei pra Manaus Assim trabalho lá Faço alguns trabalhos lá Pesquisa Falei Ah você pesquisa o que? Ela falou Eu pesquiso É Sobre o tamanho Do pênis do homem E a grossura também Falei Caramba Interessante Ela falou É interessante Muito interessante Eu falei Qual que é o homem Que tem o maior Pênis do mundo Assim Ela falou O africano Os africanos Tem o maior pênis Foi interessante Eu falei Qual que são os caras Que tem o pênis Mais grosso Ela falou Os indígenas Por isso que eu venho Sempre pra Pra Manaus Eu falei Ah interessante Interessantíssimo Ela falou Você tá conversando Comigo Tão simpático Perguntando sobre mim Idiota Nem seu nome Perguntei Qual que é seu nome Eu falei Caleb Patachó Tem piada de rola grande Rola imensa Rola Tem O cara tinha uma rola gigante 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 Ele não usava cueca Não usava cueca E aí ele queria namorar E aí a namorada Ele falou assim Ó Eu vou levar você Pra conhecer meus pais Mas por favor Bota uma cueca Porque se não Essa sua rola Fica balançando Não vai ser legal Minha mãe ver Falei Tá bom Aí ele foi lá Comprou Três metros de pano Com dois metros de pano Ele fez Duas cuecas Sobrou um metro de pano Lá pra fazer mais uma cueca Aí ele botou a cueca Botou uma bermuda Tudo Bateu na casa dela Ela abriu Oi tudo bem Tudo bem Eu tenho uma surpresa Pra você Ela o que? Ele olha só Abaixou as calças Olha que ele abaixou as calças Aquela piroca enorme A mãe dela tava atrás Minha nossa Que coisa enorme Ele falou A senhora precisa ver Tem mais um metro Lá em casa ainda Achou que tava falando Da cueca E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri